Tem uma carta que é uma das que mais tem habilidade no jogo e quando ela tá na minha mão, eu só tenho uma coisa a dizer, a geometria perfeita existe. Olá galera, mais um vídeo de Clash L, eu sou o Artub, mano. E no vídeo de hoje temos quem, galera? Temos ele, mano, tão amado, tão querido, tão gostoso de se jogar. O deck chocolatinho, rapaziada, com o meu arqueiro mágico, que vocês estão ligados que na mão do Artubão a gente mostra aquela geometria do arqueirinho ali perfeita. E uma atualização, né? Agora temos a Valkyrie no lugar do Cavaleiro Evoluída. A Valkyrie Evoluída tá melhor pra se usar nesse deck atualmente e a gente vai testar com essa versão. Já estou aqui no site oficial da Supercell no Brasil, rapaziada, onde a gente pode comprar direto por lá. Além de ter também a abertura da gente comprar por Pix, né? Comprar dessa forma, a gente tem algumas vantagens de itens que a gente acaba ganhando comprando direto aqui pela loja também, tá? O link vai estar na descrição, primeiro comentário fixado pra você se você quiser. Vamos colocar aqui, ó, Clash Royale, especiais da loja e aqui tem passe de diamante. Olha isso, rapaziada. Cartão de selos do passe de diamante. Complete cartão de selos pra receber um baú coringa. Então comprando aí todos os passes desse selo, a gente vai receber aquele baúzão coringa. Além de outras ofertas que tem que você pode comprar direto pelo site da loja, gemas e tudo mais, tá? Então vamos aqui comprar o nosso passe, vou mostrar pra vocês como é que é bem fácil, né? A gente ativa aqui o nosso passe, falta dois selos aí pra gente ganhar aquele baúzão coringa. Além desse baú coringa, tá, pessoal? Tem também essas ofertas aqui, ó, de baú. Olha isso, rapaziada. Recebido ao finalizar compra. Eu vou ganhar um baú de ouro, um caixote de ouro, mais um baú de ouro, mais um caixote de ouro, mais um baú de ouro, mais um caixote de ouro. Olha a quantidade de baús que tem aqui na pontuação que a gente vai subindo e vai ganhando todos esses baús. Eu já ganhei baú pra caramba só porque eu fui lá no site oficial e comprei, tá? Aqui tem as missões também, ó. Comprei as tarefas diárias, mais três pontos, eu vou ganhar mais pontuação também. E aí é bem facinho, depois que a gente já selecionou, a gente vem aqui na bolsa, né? Eu vou tirar um que a gente já colocou dois. E aqui a parte mais importante, aquela parte que você lembra do Artubon, que é inserir código. Aqui é bem facinho, coloca Artube. Todo mundo sabe que colocando esse código você bate o recorde de troféu na temporada. Beleza, finalizado ali, colocamos o código Artube. Vamos finalizar compra, tá? Chegando na finalização de compra, você escolhe seu método de pagamento. Eu sempre prefiro escolher aqui, ó, direto pelo Pix, que é bem rapidão. Eu pago, cai na hora, mas você pode escolher pelo cartão de crédito também. Beleza, clã, agora feito o processo, é só a gente ir direto pro jogo. E eu vou mostrar pra vocês a opção lá de resgatar. Já aparece, na verdade, na sua frente. Olha aí, ó, compra, entregue. Vou passar aqui pro lado, próximo. Olha os itens que a gente ganhou, ó, baú, baú. Se a gente comprar direto pelo jogo, a gente não ganha esses itens. A gente ganha todos os itens no passo normalmente. Porém, esses aqui que vêm pelo site ali, a gente não ganha, tá? Além também do selo ali do baú Coringa e também da quantidade de pontos que a gente vai alcançando lá no site diretamente também. Então o link vai estar na descrição, no primeiro comentário fixado, se você quiser comprar direto pelo site. Se você for comprar pela loja direta do jogo também, coloca o código Arthur, dá aquela moral pra nós. É aquele momento que você fortalece e lembra da gente, tá? Então, beleza, os dois aí já foram abertos. Esse baúzinho de ouro também foi aberto. E a gente clica aqui em ativar, beleza? Se você quiser dar de presente, tem como por lá você dar de presente também. Como que vamos então, rapaziada? Tamo aqui no post, vamos lá pra primeira partida, clã. Já vamos começar colocando aqui um esqueletinho. Eu não vou começar colocando a Valkyrie porque ela custa 4 de elixir. E ela também não cicla tão rápido assim, né? Vamos colocar isso aqui. Beleza. Cara, domadura com balão. Meio louco esse deck do nosso oponente, né, mano? Mas tudo bem. Ele teve ali uma boa bola de neve. A gente puxa o balãozinho pra cá. E maravilha, ativamos a torre. Domadura e balão. Cada coisa que me aparece já na primeira partida. Vambora, clã. Vambora. Já vou colocar esses esqueletinhos aqui. Vamos fazer uma pressão de mineiro ali. Beleza. Ele tem exército também, né? Já vamos gravando as cartas. Eu não vi uma das cartas que ele jogou, mano. Eu vi balão. A domadura. Faltou ver mais alguma ali. Mas tudo bem. Com o tempo a gente vai vendo. Vamos colocar esse arqueiro aqui. E já vamos pressionar aqui de quebra-muro do lado de lá. Cara, é só maluquice atualmente no jogo, né? Beleza. Vamos colocar essa valquíria aqui. Ótimo. Já vamos colocar isso aqui. Isso aqui também. Perfeito. Agora ele gastou. Dava pra ter dado o mineiro protegendo um dos esqueletinhos ali. Será que dá tempo? Eu ia levar a torre só nesses esqueletinhos aí. Porque ele gastou muito elixir. Mas tudo bem. Vai valer ainda porque eu vou levar de pouco em pouco ainda. Maravilha. Muito dano. Aqui eu posso dar o tronco. Mesmo que ele tenha um exército. Se ele colocar o exército na arena, a gente consegue defender só com um esqueletinho. Então eu tô bem de boa de gastar o tronco nessa valquíria pra ela não dar dano mesmo. Cara, a gente tá muito na vantagem aqui. A gente tem a torretiva. A gente não tomou nenhum dano. O problema é que o deck dele é meio malucão, né? Valkyrie é mega domador e balão. Bem maluco mesmo esse deck dele. Vamos colocar esse arqueirinho aqui. Ok. Vamos colocar isso aqui. Acho que o nosso oponente já desistiu. Cara, eu não entendo esses caras, mano. Eles jogam com os decks assim, tão zoado, tão zoado. Na metade da partida eles já desistem. Não é mais fácil eles colocarem os decks decentes e tentar melhorar com esses decks pra eles não jogarem em desvantagem. É o que eu sempre falo aqui no canal, galera. Arthur, mas eu não posso criar um deck e jogar com o deck criado por mim em vez de jogar com esses decks modinhos. Todo mundo pode. Isso aí ninguém pode tirar o direito disso. O problema é que você tá escolhendo jogar em desvantagem quando você cria um deck próprio que não seja a meta. Simples assim. Vamos lá, clã. Mais um jogo Morgan. Vamos ver se agora a gente tem uma partida decente. Porque até nesse tipo de deck que a gente pegou ali, os caras não proporcionam partidas decentes, né? Você vê que ele já quis. Então o que agora também vai ser, né? Já colocando o Horda na ponte desse jeito. Mas, defesa perfeita. Zero dano no nosso Arqueiro Magico. Maravilha. E vamos esperar agora. Porque como eu gostei daquele quebra-muro e já bateu. Vamos ver o que mais ele vai jogar na arena. Nossa, sim. O que foi isso, galera? Beleza? Vamos colocar o trompinho aqui. Eu não entendi. Foi nada que aconteceu aqui, hein? O cara simplesmente colocou ali tanto a pirotécnica quanto a gangue para morrer para o Arqueiro Magico. Vai entender. Beleza? Tranquilo. Conseguimos ali parar com facilidade esses esqueletos. E agora eu vou esperar um pouco também. Ok. Certo. Achei até que ia dar um hitzinho, mas acabou não pegando não. É, por enquanto de boa. Ok. Valkyrie aqui para não deixar bater. Maravilha. E beleza, rapaziada. A defesa é feita com sucesso. Eu não vou jogar o Mineiro agora. Eu vou esperar um pouco, né? Nem sempre você faz pressão o tempo inteiro. Ó, como ele teve horda mais o gasto da bola de fogo, a gente pressiona agora dos dois lados. Muito bom. A gente vai levar aquela torre lá e já vai dar dano na outra. Perfeito, rapaziada. Com muita tranquilidade levamos aquela torre. Aqui eu posso optar por ativar a torre ou só dar um tronco, né? Mas eu vou pela ativação com certeza. Beleza. E pronto, mano. Defendido com sucesso com zero dano. Aqui a gente vai dar destruidor mais o predict no exército. Beleza. Quase que pega ali o predict. Acho que ele vai dar uma bola de fogo. Beleza. Chama atenção para o lado de cá. Coloca isso aqui. Para ganhar tempo, que é o que a gente precisa. Coloca a Valkyrie aqui fazendo a boa. Maravilha. E GG, rapaziada. Levamos a partida. Esse deck aqui, aí já entra no que eu falei, né? Tipo, é um deck maluco, é? Mas ele é um deck meta, tá? E muita gente usando ele, tá virando deck modinha. Tá virando deck apelão, inclusive. E aí, por isso que o deck Chocolatinho voltou muito forte para o meta, né? E por isso que eu estava querendo testar. Porque ele está combatendo bem esses decks que estão no meta atual. Vamos lá então, clama mais um jogo. Pegamos aqui o Ben... Eu acho que é Benjo que se fala, não sei. Vamos começar colocando já os Esqueletivos aqui. Maravilha. Ó, como ele deu esse mago... Olha a geometria perfeita funcionando aí, rapaziada. Aqui é o bonde da geometria perfeita. Olha o dano. Que que é isso, hein? Coisa linda, mano. Beleza. A gente coloca isso aqui. É melhor a gente defender com 2 de Elixir do que defender com 3 do... Do Tornado, né? Então valeu mais a pena gastar isso aí. Ok. Eu vou colocar o mineiro em cima do carrinho de canhão. Para a gente matar esse carrinho lá. Olha aí, mais uma geometria perfeita funcionando. Hum, tá. O problema... Caramba, mano. Aí roubou, hein? Como que não veio aqui? Pelo menos o morteiro? Ah, pelo menos o morteiro, né? Achei que nenhum morteiro ia pegar aqui na nossa... Na nossa torre bomba. Tá bom, mano. O morteiro vai dar um hit aqui. É. Bom, bom. Agora não tá tanto, né? Mas... Vamos lá. Tamo no jogo. Mineirinho, será? Meio óbvio. Esse mano aqui é bem óbvio, né? Ele tá com pouquíssimo elixir. Dava pra eu ter dado um arqueiro mágico ali avançado. Mas nessa batalha de elixir... Era melhor eu dar uma segurada na minha onda. Beleza. Ele vai ter que defender isso aí. O melhor de tudo, mano... É que ele não vai ter uma carta tão boa assim pra defender isso aqui, ó. Muito bom. Olha, olha a geometria funcionando. Olha a geometria. E é GG, rapaziada. Vamos tornar a gente, então, de predict. Não jogou mais nada. Já desistiu, claro. Aqui foi GG demais, demais, clã. Ah, não. Que isso. O cara desiste e volta, mano. Que loucura é essa? Tô te entendendo legal não, hein? Beleza. Aqui. Agora ele foi um pouco inteligente, né? Coloca isso aqui. Boa. Na tranquilidade da defesa. Coloca a torre bomba também. Valkyria. Quebra-muro pra explodir esse morteiro. Muito bom. Tornado mais tronco pra gente ganhar tempo. E GG, rapaziada. Mais uma geometria perfeita aqui direto na torre. Ah, ele colocou o morceguinho na hora. Mas eu acho que bate uma vez. Ah, não bateu. O morceguinho atrapalhou. Tá valendo, mano. Mais uma partida pra nós. Mais um jogo. Vamos lá, então. Clã Blue de... Repes. Blue de... Repes. Repes. Não sei. Vambora, então. Vou começar colocando só esqueletinhos. Espero primeiro bater. Depois você coloca o esqueletinho. Maravilha. Hum, Teslinho, hein? Teslinho é interessante, mano. O que será que ele tem além da Tesla? Arqueirinho aqui. Nossa, que demora. Esse arqueiro demorou uma eternidade pra ir pra arena. Vamos tentar dar uma proteção dele. Beleza. Cara, só preciso matar esse professor que tá valendo. Beleza. Nossa, ainda vai matar os Goblins? E eu acho que ele acabou de gastar o tronco, não? Umzinho só. Será que bate? Mais um Mineiro lá, na boa. Hum, eu coloquei o Mineiro num posicionamento bem errado, né? Se ele tivesse tornado ali, ia me complicar. Não sei se ele tem tornado nesse deck, não. Vamos ver. Eu não sei nem qual é o deck dele, ainda. Eu acho que é Corredor, se bobear. Eu acho que é Corredor, terremoto. Oxi. Do nada, um cemitério apareceu na minha arena. Eu já dava que apareceu um Corredor, terremoto, mano. Hum, ok. É, o jogo tá meio complicadinho. Porque eu não tava esperando que fosse um... Um cemitério não, sendo bem sincero. Matar esse professor, na tranquilidade. Coisas leves. E agora que ele gastou essa habilidade muito mal, a gente aproveita pra atacar. Prediction nos esqueletos. Ou nos lanceiros, tá valendo igual. Maravilha, clã. Maravilha, coisa linda. Já vou colocar isso aqui. Pressão agora. Beleza, pegou na torre. Muito bom. Ok. Ele errou o veneno, mano. Não entendi ele colocando os esqueletos do outro lado ali não, hein. Esqueletinho aqui. Colocar isso aqui. Que isso, o cara tá todo bugado, mano. Ou ele predictou isso ali também, não sei. Ótimo. Só de defender isso, tá lindo. Maravilha, vamos de mineiro lá. Quebra-muro ali também. Boa, mineiro batendo. Agora o arqueiro mágico vai ser em cima dos lanceiros. Geometria perfeita, ele vai atacar do outro lado, tava meio óbvio. A gente espera um pouquinho, calma. E GG, rapaziada. Nem precisou esperar. Só a Valkyrie já ia definir, mas eu tava preparado pra dar um tronquinho ali se precisasse de mais coisa também. Vitória pra gente aqui. Essa foi bem tranquila. Vamos lá, clã. Mais um jogo. Cris, P, bacon. Vamos que vamos, clã. Vou fazer aquele teste de novo. Destruidor de muro pra cima de... De novo não, né. Não tinha feito... Eu fiz com canhoneiro. Aqui o Destruidor de muro com canhoneiro, ele mata de uma vez só. Beleza, arqueiro mágico ali. Errei o time? Não, acertei o time. Boa. Eu não tinha feito ainda, galera. Eu confesso essa interação ali de... De colocar o Destruidor de muro pra Torre da Duquesa pegar, entendeu? Ih, aí complicou minha vida, hein, mano. Quer dizer, mais ou menos. Acho que ele corre, esse príncipe. Não correu, boa. É, eu... Eu não tinha feito o teste dos quebra-muros ali pra cima de... De Torre da Duquesa ainda. Eu tava nessa dúvida... Pra saber se matava ou não. Ele tem tronco, tá? Ok. Cara, agora que eu parei pra entender, né. O cara tá usando cabana de goblins com morteiro, mano. Que loucura é essa? Que isso? Olha a geometria, clã. Dá o tronquinho na mosquiteira ali pra fazer o arqueiro pegar na torre. Coisa linda, hein. Deu um hit ainda, coisa boa. Tamo bem, tamo bem. Vamos melhorar ainda, vamos melhorar. Morteiro com cabana de goblins a gente não pode perder pra... Pra isso de jeito nenhum, mano. O que que tá acontecendo, amigão? Ok. Morteiro com cabanas. Tá bom, né? Vou falar o quê? Vou falar nada. É, um foguinho ali não tem como evitar, né. Mas o outro foguinho tem. Agora vai ter que ser a geometria da geometria, clã. Pra pegar no... No morteiro ali. Boa demais, hein. Olha. Olha isso, clã. Que coisa maravilhosa essa geometria do arqueiro mágico, hein. Pegamos de mineiro lá. E vamos de quebra-muro também. Se bater um ali na cabana, já tá coisa linda. Perfeito. Agora eu quero fazer na boa. Agora a geometria perfeita vai existir. Beleza. Ok. Cara. Acho que dá pra gente ganhar com facilidade esse jogo aqui. Não dá, não? Mineirinho lá. Pega na cabana. Beleza. Eu não tô conseguindo usar bem o meu... Meus quebra-muros. Ele tá conseguindo spamar bem no jogo aqui. Na verdade o deck dele é de spam, né. Beleza. Vamos colocar isso aqui. Eu não vou cair no joguinho dele não, galera. Ele quer spamar pra pressionar dessa forma. Só que a gente vai... Um tornado pra ter valor aqui. Mais uma geometria aqui. Nem precisou, né. Beleza. Boa, boa. Bom tornado. Olha o arqueiro mágico sempre pegando na torre. Rapaz, hoje tá afiado esse arqueiro aqui, hein. Falar pra vocês que hoje o menino tá afiado. Nosso arqueirinho da alegria. Beleza. Valkyrie fazendo a função. Ótimo. Maravilha. Coisa boa. Arqueirinho fazendo a função de novo. Ah, ele foi elegido demais. Mas tá valendo. Tronquinho ali. Ó o que eu falei da pressão que ele quer fazer. Não vai rolar, né, irmãozinho. Vai, arqueiro. Nossa senhora. O arqueiro pegou de novo o clã. Que isso, rapaziada. O que tá acontecendo com esse arqueiro hoje? Ele não erra uma? Aí já é loucura, hein. Olha isso, rapaziada. Coloca isso aqui, coloca isso aqui. Tentando de tudo, amigo, hein. Pode levar 100 anos essa partida que você não vai conseguir o mínimo de dano na nossa torre, meu filho. E, rapaziada, chegamos aqui no nível 15. Pra isso, vamos ter que colocar também a Valkyria no nível máximo. Deixa eu ver quantos que eu tô de pontos. 162 mil, dá pra colocar ela aqui no nível máximo também, né. Já que esse é um dos meus decks favoritos. E a Valkyria tá melhor nesse deck do que o Cavaleiro. Vamos lá, clã. Mais um jogo. Primeira partida já aqui no nível 15. Vamos que vamos. Então, naquele teste que eu tinha feito, eu vi que o quebra-muro não tava pegando, né. Na verdade, não é que eu fiz o teste. Eu coloquei o quebra-muro pro lado de cá, assim. E aí ele foi em direção à torre, né. Eu queria ver em todos os campos se ele... Se tava funcionando isso ou não. Deixa eu meter a perfeita. Hoje o arqueiro tá afiadíssimo, hein. Vamos ver. É, assim, ó. Esse é um tipo de jogada que se gasta muito elixir pra fazer. Então, eu dependo muito de que ele não jogue nada agora. Que ele não jogue nenhuma carta agora. Ele, sei lá, mano. Deu um branco nele. Ele deu uma segurada na ondinha dele. Olha aí, ó. Olha aí, clã. Que eu falei. Aqui, por que que eu coloquei esse quebra-muro aqui? Eu queria ganhar tempo desse balão. Pra ver se a gente consegue puxar ele antes dele matar a torre. Beleza, rapaziada. Deu bom. Tá. Ele vai ter a valquíria. Ok. Ele esqueceu que eu tenho a valquíria também, pelo visto, hein. Caramba. Vou colocar isso aqui. Aqueiro mágico. Eu preciso mais do que nunca de você, irmãozinho. Tá. Como eu vou tomar dano dos dois lados... Meio que não importa tanto nesse momento, porque eu preciso mais do elixir do que o dano. Não tá uma partida fácil para nós outros, né. Então já vamos de mineiro lá. Beleza. Bom dano. Aqui eu vou defender com a valquíria, porque como eu vou precisar defender o cavaleiro também, não vale a pena a gente gastar duas cartas. A gente meio que gasta uma carta só. Tá. Tranquilo. De pouquinho em pouquinho a gente tá voltando pra esse jogo aqui, mano. Vamos colocar um quebra-muro mesmo aqui em cima do Matouro Inferno. Pra gente ver se a gente pelo menos tira um hit dele ali. Ok. Beleza. Vamos aqui de esqueletinho. Opa, opa. Hum, ele usou a flecha. Foi ligeiro agora, mano. É, mas se ele usou a flecha... Beleza. Beleza. Faz passar primeiro ali. Boa. Puxa aqui agora. Puxa aqui agora. A geometria ali no... Nos servos funcionou do jeito que eu gosto. Já vamos de mineiro lá, então. Vai ter a Torre Inferno. Beleza. Vamos de proteção aqui. Ótimo. Vai pegar na Torre. Vai pegar na... Pega na Torre. Pega na Torre. Boa, boa, boa. Que isso? Rapaziada, o que aconteceu com o meu Arqueiro Mágico hoje? Maluco. Que que é isso, rapaziada? O bichinho tá afiado... Brabo. Beleza. Muito bom. Olha esse Arqueiro Mágico, galera. Parece até que teve Buff, mas não teve não, clã. O cara tá passando mal com o meu Arqueiro hoje. Já desistiu, né? Fala pra nós. Eu sei que você já desistiu, maninho. GG, rapaziada. O Arqueiro Mágico hoje tá afiadíssimo. Hoje eu provei pra vocês que no Crash Rally Geometria Perfeita existe, hein? Vamos lá, então, clã. Último jogo do nosso vídeo. Vamos que vamos. Pegamos aqui o Pepe do One Piece. Já vamos começar com o Mineiro lá em cima. Já com o Quebra Muro também acompanhando, né? Se tivesse o Arqueiro Mágico, hein? Nossa, vai pegar. Nossa, ainda matou o Mago de Gelo. Já começa assim, clã? Desse jeito, Tony? Vou dar um tronco ali. Beleza. Isso aqui é o quê? Barril de Bárbaro com o Mago de Gelo pode ser ainda muitas coisas, né? Hum, perigoso agora, mano. Com o Dragão Elétrico. Tô achando que pode ser um Golem ou um Gigante Elétrico. É o que eu tô imaginando aqui pra nós. Perigoso porque o Dragão Elétrico acaba atrapalhando muito, né? Quando ele tá evoluído. Tô pressionado os dois lados nesse momento. Aqui eu dou um tronco na boa. Boa ativação do nosso oponente, hein? Boa ativação. É Golem, mano. Ele tá ganhando muito tempo, né? Normalmente os decks de Golem buscam ganhar muito tempo mesmo. Vai dar um Barril de Bárbaro, mas não vai adiantar muita coisa, eu acho, não. Nossa, não é Golem. Não é Golem, clã. Isso aqui é balão... Balão, mano. Ou é... Cara... Pelo gelo, eu acho que não é Golem, né? Mas tô achando que pode ser que seja um balãozinho. É, balão, é balão. Vou pressionar aqui. Vamos ver se ele cai nessa pressão barata, né? Caiu. Caiu bem. Como eu sabia que ele ia dar o balão, eu já coloquei logo os esqueletinhos ali. Porque eu sabia que ele ia dar balão ali junto com o alinhador. Então ele não ia ter tempo de ter elixir pra tudo. Dá balão, mas o... O esqueletinho ali dele. Beleza. Um hit. Boa, demais. Beleza, mano. Vou continuar a pressão. Beleza. Um hit só do um quebra-muro batendo. Não foi dessa vez, né? Vai dar um dragão elétrico agora. Bem aqui no canto. Nossa. Ok. Beleza pura, né, mano? É, esse mano ele quer ganhar aí de qualquer jeito, né? Percebendo bem que ele tá fazendo jogadas boas. Boas. Mas que... A gente tá superando ele... Nas nossas jogadas. Beleza. É o que eu falei. São jogadas boas. Porém, a gente tá conseguindo elevar o nível da partida a nosso favor. Jogo chatinho acaba sendo, né? Vamos colocar essa torre bomba de novo. Talvez ele dê um alinhador com o balão desse lado. Beleza. Bom que ele é bem previsível, né? Ele não tenta fazer algo diferente toda hora. Isso me ajuda muito. Ele nem precisava desse tornado, tá vendo? Beleza. Colocar o valquíria pra... A geometria ser perfeita novamente. Olha isso, clã. Beleza. GG, clã. Não sei porque ele ainda continua jogando. Não tem muito sentido. Ele ainda tenta fazer algo. Já que já tá perdido o jogo pra ele. Mas o cara é guerreiro, né? Admiro. Beleza. Olha aí, ó. Quem sabe com o último gelo aqui, né? Ele vai dar o gelo agora. Certeza. É o que ele tem pra fazer. Não deu. Mas o cara, tipo assim, ele joga pelo ego de... Ah, pelo menos não vou perder o jogo. Mas, irmãozinho, sua torre vai cair igual. É GG, rapaziada. 387. Vamos ver caindo. Faço questão de ver essa torre caindo. GGzaço. Mais uma vitória pra gente. Pra fechar com chave de ouro. É isso então, rapaziada. Hoje o arqueiro mágico tava afiado. Se você gostou, deixa o like. É muito importante. Se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito, eu tô ainda nessa. Aquele abraço. Valeu, é nóis. Tamo junto. Tô.